Ian Goldfard, diretor do FMI e ex-presidente do Banco Central, afirmou piamente que as criptomoedas serão substituídas pelas CBDCs. Em outras palavras, o pessoal da carroça está dizendo que vai substituir os carros. Mas será que as criptomoedas vão perder o seu espaço? Fala galera, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, durante o debate, o economista que comandou o Banco Central entre 2016 e 2019 discutiu os riscos e benefícios das moedas dos bancos centrais ou CBDCs e afirmou que em um futuro em que as CBDCs sejam uma realidade, as criptomoedas certamente perderão o seu espaço no mercado. Minha visão é que quando se compra as criptomoedas e estebocões de hoje, à medida que entrem as moedas dos bancos centrais, elas dominem completamente o mercado porque terão a capacidade do Estado lastro e isso vai acabar dominando, afirmou. E vejam só, né, os bancos falando de lastro. Ele também desbancou a capacidade de criptomoedas serem usadas em trocas financeiras da mesma forma que uma moeda fiduciária. Estamos vendo moedas digitais privadas que surgem, mas que acabam sendo mais ativos do que moedas. Porque não performam com característica de moeda, que é ter o valor estável, capacidade de reter o valor e o Estado que lhe dê segurança e lastro. Em outras ocasiões do passado, o diretor já havia compartilhado a sua visão pessimista sobre criptomoedas como o Bitcoin. E diferente do atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que possui uma postura mais amigável frente ao mercado de criptomoedas, preocupado principalmente com o regulá-lo, o seu antecessor seguiu o caminho contrário. Na sua visão, o Brasil deve ter uma CBDC apenas se esta for capaz de resolver os problemas de eficiência, eficiência, inclusão financeira e transferências transfronteiriças que existem atualmente. Se tiver tudo isso, aí sim a tecnologia vai nos ajudar a criar alguma coisa que ainda não temos. E bom pessoal, a CBDCs vão acontecer? Com toda certeza vão. Mas quais são os problemas disso? Se o governo quiser sobre qualquer desculpa ou razão, ele bloqueia os seus fundos. Ou pior, você não pode comprar X coisa porque o governo não quer. Está devendo para o Estado? Não declarou imposto de renda? Vamos descontar automaticamente da sua conta através do seu real digital. Ah, mas está devendo, tem que pagar. Mas e se tiver errado? Se tiver alguma coisa errada, você tem que pagar o que o Estado quiser? Sem falar que com a CBDCs a impressão e a fabricação de dinheiro vai ficar ainda mais absurda. Então não tem como, não existe a possibilidade de uma CBDC substituir criptomoedas porque só em essência ambas já não tem nada a ver. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e até mais.